Fala galera, vamos aí continuar com a série de Metroid Dread, lembrando que eu tô ao vivo aí no Twitch, Facebook, Youtube, Pornhub, Xvide, a porra toda Tentar finalizar o Metroid, vamos lá Começando, tem um tempinho que eu não jogo, tô um pouco sumido, mas tenho jogado outras coisas também, tô jogando Chrono Trigger, tô jogando Draken Guard Vou finalizar o Demon's Souls também, jogo pra pouco tempo né, essa é a tristeza da vida Eu acredito que o Metroid já esteja bem avançado, já peguei as duas roupas, já peguei bastante isso, bastante HP Quem lembra pra onde eu tenho que ir Ver aqui Ah, eu acho que eu tenho que ir pra cá Peguei uma nova bomba né Peguei uma nova bomba, agora como que usa ela Ah, é assim Ah, eu vim daqui velho Ah, eu vou em direção a minha nave, não, não, eu vim pra cá Que coisa, hein Tô pra cá Tô pra cá Tô pra cá Tô pra cá E aí Marília Espera que não seja bosta Que eu tô sem vida, mano Ah, essa parte aqui eu cheguei a ver um pouquinho Mas não salvei Mas não salvei Tá, ali já tem aquele robô maldito, velho Puta que... Caralho, velho, o que tá acontecendo? Nossa, ela tá com esse super poder aí, ó Já derrotou o bicho, velho Boa tarde, Marília Ó Mas aí é foda, eu tô com pouca vida Ah Não errei, vou tentar mais uma vez E aí Pimenta, como é que vai, mano? É, Marília, o rosto dela parece pouco Boa, acho que vai, Marília Acho que vai Deixa eu encher a vida aqui, mano Deixa eu encher a vida aqui Tava com pouca vida Tava com pouca vida Por isso que eu nem... Bora, 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 bora Terminou o playgatail? Muito bom jogo, né Pimenta? Tava com pouca vida Cara, eu quero acertar esse ataque Esse contra-golpe, mano Eu consigo, velho Aí, muito difícil, cara Não, eu vou acertar isso Calma aí Nossa Só tem mais uma chance Caralho, errei, mano É, o final é a luta contra o padre Lá, né, ô Pimenta Cheio das ratazã, né Vai sair o dois, Pimenta Vai sair o dois, mano Dois é certo ao jogar Ah! Não, Marília, é porque tem como dar um contra-golpe nele ali Quer ver Só que eu tô errando o timing, tá ligado E se eu erro, eu perco muita vida Eu vou parar de tentar Que isso, mano? Tem como eu rebater o golpe dele, entendeu? Só que eu não tô conseguindo Eu não vou tentar mais, não Eu vou matar agora, vai Eu não vou zerar esse negócio Ela tem um contra-golpe Ele é difícil, não É difícil, não É difícil, não Só quando ele se transforma Que ele fica um pouco chato Mas também não é tão difícil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Eu não tenho nada, mano. e a pára é muito rápido caro contra golpe desse jogo velho Boa consegui não 140 são meus mísseis Marília quantidade de míssil que eu tenho a vida dele não aparece não você tem que ir na sorte mesmo peguei mais um poder agora tô conseguindo matar os robôs sem precisar ir lá atrás dele né Ficou bem mais fácil que eu peguei bomba de poder show E aí Júlio acho que é o último o último poder esse aqui é o último uma bomba devastadora poderosa com a grande raio de explosão enquanto tiver em forma de bola segure R para carregar e em seguida pressione Y para definir uma vez totalmente carregado definir uma bomba básica bomba básica a explosão também pode destruir blocos de bomba aqui ó é que poda mano E aí 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 Olha, mata tudo, velho. É louco. Olha lá. Limbo Inside eu já joguei. Esses dois aí, Pimenta Limbo Inside, você zera em duas horas, tá ligado? Cada um. É bem curtinho. Agora o Dead Light eu não conheço. Mas são bons jogos. O Limbo e o Inside são maravilhosos. O Limbo Inside, você zera em duas horas. Ah tá, esse eu não conheço. O Limbo Inside, você zera em duas horas. Vamos lá. Vamos lá. Eu também só tenho pegado o jogo assim, na promoção, cara. Samus, você manifestou um novo poder. A velocidade com qual você extrai energia é, sem dúvida, Metroid por natureza. O DNA de Metroid dentro de você deve ter despertado totalmente, sem dúvida, como resultado das muitas batalhas que você travou nessa missão. Esse tremendo poder é a última coisa que você precisa pra enfrentar o Raven Beak. Tô chegando no final, mano. Detectei uma fortaleza no céu, bem acima de Hanubia. Ele deve estar lá. A hora chegou, Samus. Cumpra seu destino. Ih! Salvar. Vambora. É bom, né, Marília? É forte. Forte pra caramba. Deixa eu ver uma coisa aqui. 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 Mano, ó. Peraí. Nossa, o bicho me acertou. Aqui é uma porta que eu vou abrir ainda. Certeza. Não sei, Marília Tem que fazer o Demon's Souls Tô devendo Aí vai faltar só o Demon's Souls Pra finalizar Isso, esse é de ouro, hein Não sei, Marília Caralho, um tapa tirou três barras, mano Vai se foder Como assim, mano? Nesse jogo dá muito dano, cara O bagulho é insano Não sei, Marília Não sei, Marília Ah, para, moço, está adivinhando Não sei, Marília Morre, lixo Primeira É, o Demon eu tô no final Não, eu tenho esse Island Isolation Mas não joguei, não Ih, mano, é o final Eu tô jogando num emulador de Android Que roda emulador de Super Nintendo No PS4 Dentro de um PC E aí, Eric Como é que tá, mano? Tem alguma coisa ali Valeu, Eric Encheu a vida e deu o save Será que vai dar merda? Terceiro Terceiro, Zelen E aí, Eric Ué, essa maquinazinha, essa bolinha que é a vilã Parece que o DNA do Metroid fez com que você se tornasse um Metroid Normalmente isso teria acontecido imediatamente após o transplante de DNA Seus genes torres devem ter retardado o processo Eles eram a única tribo capaz de controlar os Metroids Embora você possua DNA deles, você não é um Torre Sua destreza física sugere que você também deve possuir DNA de Malcunho Metroids são programados para identificar Malquins como inimigos Isso sugere uma coisa pra mim É muito provável que sua metamorfose tenha ocorrido como resultado do ataque de Raven Beak Sua presença despertou o instinto assassino de Metroid Desde então, sua metamorfose acelerou Ele não pode mais ser controlado No entanto, não há necessidade de temer Você ainda pode contribuir para a paz galáctica Você precisa usar seus novos poderes corretamente Você tem seguido meus instintos originalmente até agora Continue fazendo isso Esse robô é vilão, mano Ela já está desconfiada Eu considero seu desempenho aqui em CDR altamente satisfatório Como eu esperava Até despertou seus poderes Metroids Eu estava certo em deixar você viver durante nosso primeiro encontro É o inimigo, é o vilão Envie e ofereça seu poder Meu plano é a única maneira de trazer ordem à galáxia Compre seu destino, Samus É uma ordem, a desobediência não será tolerada Olha lá, desde o começo era ele Você me desapontou Olha lá, ela foi criada por eles Minha filha, caralho Uma coisa que a gente não sabia Sobre a Samus Era o passado dela Pô, maneiro, hein, Eric Eu não sou muito fã de Simulator Mas tem alguns interessantes Vamos lá, pai Vamos lá, pai Ai Caralho, mano Caralho, só de encostar nele eu já tomo Olha isso Ah, vai se foder Não tem nenhum segundo de Não, Marília Não, Marília Na verdade aquilo ali era tipo um holograma, tá ligado Aí quando ela atirou, ela Valeu, valeu Ela atirou a ilusão Olha o holograma Sai, mano Porra Não começa, não Hum, entendi Legal Legal Tô nem dando dano nele, mano Finaliz O que é isso? 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 Essa porra tá bugado Que loucura Se eu não faço nada Ele não faz nada Porra, dá um tempo aí, filho Ah, para Dash do cara? Pula, vagabunda Olha o dash desse cara, mano Vai se escuder, velho É a pela toda Olha isso, não adianta Dar o dash para trás Bota pela ação, velho Olha isso Caralho Ah, eu tenho que acertar aquele golpe ali, mano Beleza, então Já entendi Sai, satanás É esse golpe aqui, ó O outro era só para me enganar, mano Que jogo troll do caralho, velho Ah, de novo, mano Errei Tá, descobri Descobri, Marília Essa bola que ele lança de energia é muito chata, cara Descobri, o outro bagulho era só para me enganar mesmo Vai, caralho Vai, caralho Que? Não destruiu? Droga Droga Pegado Não destruiu Não Não destruiu Não destruiu Não destruiu Não destruiu Errei Caralho, mano Tô apertando a porra do botão Caralho, Samus É só dar dois pulos, mano O bagulho é simples, cara Porra, mano Aqui é só fingimento, ó Filha da puta Filha da puta Filha da puta Ah! Ixi, agora o bicho soltou uma asa. Fudeu, meu. Agora fudeu. Nossa! Ah, para. Fudeu. Fudeu. Ah! Estou na merda já. Mais um tapa já era. E aí, Mael? Ah! É difícil pra caralho, meu irmão. Vai tomar no cu. Tá, o primeiro parte eu já peguei mais ou menos o macete. Segunda... Não é tão difícil assim, porque foi a primeira vez que eu fui também. Vamos embora. Tem que tomar. Tem que tomar. Parar de tomar esse golpe aqui. E esse também. E esse também. Valeu, Mael. Valeu, Mael. É nóis, mano. O que é chato, hein? O que é bruto? O que é bruto, meu irmão? O que é bruto? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A parte tá tranquila já, mano. Agora que é o problema. Pode acertar ele, mano. Ah, vai... Caralho! Vai ficar só fazendo isso, cara. É o pior golpe pra sair dele, tem que ficar pulando igual uma gazela. Ah, de novo? Cara, esse golpe aqui parece que tem... Ah, mano, porra, quando ele vem na altura assim é foda, velho. Ah, cara, que bicho chato, velho. Cara, quando ele cai eu acho que tem como dar o parry nele, velho. Só que o foda é pegar o time dele, ele é muito rápido, mano. Ele emenda um golpe no outro e vai, 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 vai. Eu não consigo fazer nada. Ah, para. Ah, a primeira parte já está fácil, tá vendo? Duas coisas que eu tenho que tomar cuidado com ele, o dash e o tiro. Isso aqui, ó, isso aqui dá para eu defender, mano. Ah, para. Caralho, é quase certeza que dá. Caralho. 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 O que é isso? Eu tranquei uma asa, mano. Que isso, mano? Caralho. Que roubado, mano. Olha isso, mano. Como é que eu saio disso? Ah, para, 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 para. Vai tomar no cu. Ah, para, para. Ah! Vamos lá. Vai, Samu. Mata ele. Pelo amor de Deus, minha filha. Você realmente acreditou que poderia me derrotar? Você é Super Ximu. Você não serve mais para nenhum propósito. Até mesmo seu DNA de metroid não é mais necessário. Vai matar, mano. Porque agora posso clonar um exército metroid mais poderoso de todos. Samu Zaran. Ninguém pode ficar no meu caminho, nem mesmo você. Ela tá putaça, lembrando, ó. Filha tola, deixa a galáxia comigo. Fecha os olhos e descanse. Poder é tudo. Caralho, ela tá virando um metroid, mano. Que foda, velho. Caralho, que foda essa armadura metroid, velho. Nossa, é muito nostálgico, velho. Caraca, o bicho é bruto de matar, hein. Vou te falar. Meu amigo, que batalha é essa, filha. Obrigado a todos que acreditaram em mim. El Amico... Te lhe bruto. Caralho, armadura metroid, mano. Que bagulho insano. Claro que tem mais, né. Cuidado. Que bagulho, armadura metroid. Enfimente. No, não vai se ver. Na, não vai se ver. E aí? Marginal. Que bagulho, armadura metroid? Paralho, armadura metroidas e limparam. Caralho, olha o nível do tiro dela Como é que tá agora Com essa armadura Caralho, meu irmão Olha o tiro Caralho, meu tiro, mano Agora tem que fugir, mano Caralho, meu irmão Caralho, meu irmão É aqui, mano, é pra cá Eu lembro o caminho que é pra fugir Caralho, meu irmão Caralho, meu irmão Caralho, meu irmão É aqui Vai, tá acabando o tempo É, porra Valeu, Mael É nóis, mano Qualquer coisa eu te aviso lá No grupo Olha, tá vivo ainda Passarim tá vivo É nosso amigo ainda E aí, Matheus E aí, Matheus Obrigado, mano Correu, velho Olha, tadinho Ele veio só se despedir, né Legal, mano Ah, restaurou minha armadura Por quê? Eu queria armadura Metroid, velho É sempre assim Os finais do jogo dela Ela fugindo e o planeta explodindo Você viu, Marília, o tiro Que ficou foda? Aê, caralho Pô Parem de me cobrar agora, caralho Falta só o de Monsouso Tô igual o seu madruga E vocês são o seu barriga Só vive me cobrando Mais um, mais um, Marília Já perdi as contas Agora eu vou zerar Alan Wake de novo Uhuuu Esse aqui se acompanhou praticamente todo, né, Marília Nossa, aquela armadura dela no final é muito foda, mano É, né, Marília Vocês gostam de me ver sofrer, mano Não é possível Oi, caralho Último chefe Tipo assim, ele não é tão difícil, não Último chefe É só mesmo você pegar o esquema dele, né Aquela última forma dele Eu acabei matando de primeira, mano Mas foi na cagada Porque eu achei que eu ia morrer Eu já tava desistindo ali Porque eu já tinha acabado minha vida já Eu já não tinha Se eu tomasse mais um hit, eu morri Eu matei no último hit Aquela última forma dele Ele bota aquele sol lá em cima Fica lançando O sol fica lançando o tiro Você tem que se desviar do tiro do sol E do tiro energizado que ele dá Pô, meu irmão Foda, mano É, Marília É sempre assim No primeiro Metroid também A gente ganha o poder do Metroid Fica com o poder foda Igual aquele tiro ali Aí ela perde depois É sempre assim Ela perde, perde, pô Pega os poderes foda e perde Podia dar pra jogar com essa armadura Desde o começo Seria legal Só pra zoeira mesmo Muito foda aquela armadura Eu já zerei o Super Metroid O primeiro lá do Super Nintendo Eu fiz live até na época Zerei uma live Eu zerei direto Fui direto e zerei uma live Muito bom o jogo Ah, nada, Marília É sempre assim Ela ganha os poderes Aí no próximo jogo Ela tá sem nada de novo Cara, e esse jogo aqui Ainda tem como jogar No modo hard, velho Imagina Porra Uma lançada daquele bicho Tava tirando três Três barras de vida minha Imagina no hard Deve tirar mais cinco ou seis, mano Eu não zero no hard Eu não tenho saco nem tempo pra isso Se eu tivesse tempo Tipo se eu jogasse o dia todo Aí eu faria Mas não tenho, cara Eu jogo no máximo Três, quatro horas por dia E olha lá Quando eu jogo É, então Eu tô esperando, Marília Pra ver se vai ter alguma ceninha aí Normalmente fala a porcentagem, né De quanto você fez no jogo Eu não fiz 100% Longe disso Oito horas e vinte e sete, mano Deixa eu mandar aqui Ó Ó Uma hora difícil de desbloquear Caralho, eu só peguei metade dos itens, velho 50% Nossa, mano Faltou muita coisa Mas se eu quiser Eu posso continuar Tá vendo Peraí Peraí Apareceu uns extras ali, velho Calma aí É É, Marília Eu achei curto também Mas tipo assim Eu fiz metade do jogo, né Então Vou agradecer aqui A todo mundo que acompanhou esse vídeo Lembrando que eu tô ao vivo aí no Twitch Facebook Vou parar o vídeo aqui E vou continuar a live Valeu, galera Mais uma série terminada aí no YouTube Tamo junto Tchau 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 Tchau